Fala galerinha, eu sou o Iris Viana e essa é mais uma história da websérie Armaria Mãe. Se você quer ir paraquedas aí, eu recomendo que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações das próximas produções. Beleza? Agora sem mais delongas, bora para o vídeo. Mãe, isso aqui é a Júlia, minha nova namorada. Armaria Mãe Não, essa não é a minha primeira namorada. Já tive várias, mas nenhum namoro foi para frente e a culpa não é minha. Então você quer a Bruna? Entra aí, minha filha. Senta aí. Fica à vontade. Amor, vou no banheiro, agora eu venho, viu? Vai lá, meu bem. Aceita um cafezinho, Bruna? Aceito. Hum, uma delícia meu café, né? Hum, café. Eu não sabia que o Iris morava numa casa de tábua. Faz tempo que eu não vejo uma casa assim, viu? Fiquei encabulada. Hum, encabulada é quando você souber onde ele dorme. E não era um quarto? Era para ser um quarto, né? Mas olha aqui. A bagunça está pior do que um chiqueiro. Misericórdia, meu Deus! Ah não, mãe, armaria! Mãe? Você quer a Adriana? Sim, eu mesma. A nova namorada do Iris? Hum, entra aí. Mãe, eu vou pegar aqui no quarto, agora eu volto, viu? Tá bom, meu chuchu. Aceita o cafezinho? Não, obrigada. E aí, Adriana, o que você faz da vida? Você estuda, trabalha? Sim, eu estudo muito, minha exata é muito boa. Eu trabalho em casa com a minha mãe, faço faxina, vai à casa, ajudo ela muito. E eu sou a filha muito dedicada. É mesmo? Hum, hum. 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 Uai, mãe. Cadê a Adriana? Tá ali, minha filha, a fantasia pra mamãe. Pensa numa horinha dedicada. Mas, mãe... Deixa, meu filho, a menina trabalhar, ela gosta. Mãe? Mãe? Prazer, sua vida. Kate. Mais conhecida como rainha do baile funk. Wyrs, vem cá. Agora eu venho aqui, tá, amor? O que foi, mãe? Quem é essa menina, meu filho? Uai, mãe. A senhora não viu ela se aprestando, não? Minha nova namorada. Wyrs, meu filho, eu tenho pra mim que essa menina é uma maloqueira. É, mãe? Por quê? Meu filho, você não viu o tamanho do short dela, não? Ela usa pinça no embíguo, pinça no nariz, pinça na língua. Eu acho que ela usa pinça e ela não... Wyrs, você me arruma cada uma, né? Ô, menino. A Kate quase conquistou a minha mãe. Só que não. O que foi, mãe? O que que tem? A menina tá lavando as vazias pra senhora ouvindo música e dançando do jeito dela. O que que tem? Esse é jeito de dançar. Você vai chamar tua pirique pra comer, não? Pirique é? Sua namorada pra comer. Vou, né? Amor, vem comer, tá no prato. Já avisei que vai dar merda isso. Que isso, amor? Já não, eu vou dançar, amor. Ah? É. Tá fazendo o maior sucesso dançando nas redes sociais. Bora, vizinha, desenrola. Ah, Maria, tô terminando de mijar, peraí. Ah, enrola. Mais enrolado que essa panora não tem, não. Vai, chama logo ela aí. Bora, menina. Já vai, tia. Vai pra onde, amor? Vou fazer a sombrilhada com a sobrinha. Até mais tarde. Até. É segredo, mas aí eu vou contar pra tu. Não fala pra ninguém, não, viu? Beleza. Não tem o marido da... Aí eu fui e falei pra ela. Querida, tu tá me achando com cara de quê? Me respeita. Que coisa, mãe? Que isso? Misericórdia. Essas são as coisas que teu filho arruma. Pois é. Eu me livre. Esse jeitinho, Nora, hein? Deve que arrebentou. Foi o... Cadê a menina, tua Nora? Não sei, vizinha. Tá bom aí? Peraí que eu vou caçar ela, tá bom? Tá. Gente, cadê essa menina? Rapaz, a vizinha saiu pra caçar a menina. E até agora... Espera aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vizinha. Que apresentada é essa, mulher? Tu se ativa. Toma jeito, menina. Não, vizinha. Que eu tava aprendendo um passo. Tá pegando a mesma doença da menina aí? Coisa feia, mulher. Se ajeita. Bora logo. Depois da Kate, veio a Júlia, a Bia, a Brenda. Deus me livre, mãe. Deus me livre. Se a senhora continuar desse jeito, eu vou envolver solteiro. Meu filho, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Hum, tanto de menina bonita que eu apresentei pra senhora. Não gostou de nenhuma. Não gostei de nenhuma mesmo, não. Aquela Bruna é toda patricinha. Já vê reclamando da casa. A Adriana disse que era trabalhadeira. Coloquei aí pra lá. Vai fazer um dia. Não aguentou. A outra lá, só vivia requebrando o rabo. Parece que tava com o espírito de um corpo. Deus me livre, meu filho. Você merece coisa melhor, meu filho. Agora para o Jáquilama e vai comprar o feijão ali pra mim. Anda, menino. Vai comprar o feijão pra mim? Sim, o dinheiro. Que coisa. Pega aqui. Hum. Te amo tanto. E aí, pai? E aí, o Iris? É meu amigo. É meu amigo. Meu senhor, venho até a ti encarecidamente te pedir Me dê uma namorada Mas que seja uma namorada que minha mãe corte Porque até agora todas que eu arrumei A véia não gostou de nenhuma Eu te peço, Senhor, me ajude, me tire da seca Eu estou cansado de ser vela dos meus amigos Por favor, meu pai, me ajude Me tire desse sofrimento E me dê a vitória 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 Desculpa, moça Tá tudo bem? Vitória! Menina, deixa de conversa e vai comprar meu macarrão E me dê a vitória Tire desse sofrimento E me dê a vitória Querem assistir o próximo episódio o mais rápido possível? Então lá vai o desafio Como vocês sabem, falta muito pouco para o nosso canal atingir 5 milhões de inscritos E se cada um de vocês convidar um amigo ou uma amiga a se inscrever no canal Rapidinho a gente vai atingir essa meta E aí, posso contar com vocês?